Estamos em Salvador, GCM, ACM, combina né? Rimou? Com certeza. Estamos para falar da acumulação de dois cargos importantes, do professor de guarda municipal. Isso. Você é a favor, é o militante dessa causa? Com certeza, né? Que é uma causa importante o professor poder atuar na sala de aula e assim ele também contribui para a violência, né? Diminuir a violência na sala de aula. Tenho certeza que seria muito justo, hoje é impedido pela Constituição. Então, temos projeto, inclusive na Bahia temos o municipal ou o estadual? Aqui temos a emenda do estado da Bahia que o policial militar pode acumular o cargo de professor e já estamos tramitando aqui na Câmara Municipal de Salvador um projeto que está a favorecer que o guarda municipal possa atuar como professor também. Perfeito. Eu fui concursado numa escola técnica em São Paulo como professor de direito, eu estava a aula de direito, eu amo a sala de aula e tive que deixar por conta de ser guarda municipal. E isso é algo que vem ao encontro da própria formação do guarda municipal, que ele vai conseguir ter uma didática melhor até mesmo para os projetos educacionais, não é assim? Com certeza. E eu espero que no Brasil todo as guardas municipal possam contribuir com a dimensão da violência na sala de aula e que esse projeto possa expandir a nível federal, para que todos os guardas possam, nesse último dia, poder também atuar, se acontecer com você que teve que sair. Você é professor de que área? Sou professor de matemática. Professor ACM e guarda municipal, vamos juntos nessa luta, que tenho certeza que quem ganha é toda a categoria e também é os cidadãos. Tamo junto, guarda municipal e professores!